Por que não se fala aqui em investimentos em políticas públicas e não do contrário do que vem acontecendo e está proposto? Não vamos deixar de proteger a população, não vamos deixar que a crise seja distribuída de forma iníquil, mais potencializada sobre os mais frágeis. Foi demonstrado lá que o nosso problema em relação aos cofres públicos incide sobre a receita e não sobre os gastos públicos, e são coisas muito diferentes. Convidá-los significa dizer que nós não podemos nos comportar como classe média desinformada. Os professores da UFSM, reunidos em assembleia nesta terça-feira, aprovaram a realização da greve por tempo determinado. Mas, por ampla maioria, venceu por tempo determinado. Em linhas gerais, nós estamos em assembleia permanente e nós deliberamos, então, que a partir do dia 25 de novembro, nós entraremos em um outro momento, que é a greve por tempo determinado, e essa greve por tempo determinado até o dia 13 de dezembro. Independente disso, nós temos a paralisação agora do dia 11, sexta-feira, portanto, a universidade vai paralisar, e temos um conjunto de atividades, uma assembleia geral, na parte da manhã, onde pretendemos, então, fazer um diálogo e fazer algumas questões com os técnicos administrativos e com os estudantes. E, na tardinha, nós temos um ato público na Praça Aldanha Marim, onde nós estaremos lá nos mobilizando, combatendo a PEC 55, que está no Senado, e também a medida provisória 745, que reforma o ensino médio. Nós definimos aqui que somos totalmente contrários a esses atos governamentais, e que lutaremos intensamente até o fim para vê-los serem banidos do cenário nacional.